Ih, rapaz, quem é esse aqui? O conselheiro? Fala aí, meu jovem. Você pode copiar os gestos da magia, mas soltar ela é uma coisa do basilisco, sei lá. Nedmaquette foi um tipo de reino que governou a cidade de Bel-Aliad durante a 5ª dynastia. De todos os tombos que nós encontramos, o seu é quase perfeitamente preservado, protegido por leias de magoas. É tipo você, sei lá, um dragão cuspindo fogo, que é uma coisa mágica e você pode cuspir fogo, não faz muito sentido. Não para mencionar caixas escondidas e guardas não mortas. Kila, essa é Marguerite, o Wizard da Ordem Amethyst e o segundo em comando da Expedição. Nós tivemos de sorte em explorar as caixas altas do tomb de Nedmaquette, mas a cripto interior onde o saco de Nedmaquette está, junto com os teus realmente interessantes, ainda é fechado. Cara, em teoria é magia sim, velho. Nós acreditamos que a chave para não ver o dragão, talvez, escondida dentro de um templo, adjoindo o tomb. Sua primeira tarefa é escutar a Marguerite para o tomb e procurar qualquer clave que puder nos abrir o cripto. Eu te espero aqui. Não, é claro que você vai superar aqui, né amigo? Ninguém faz nada além de mim aqui. Entre na tumba, tumba-laca-tumba, tumba-cá. Dá licença que eu não lembro como é que joga. Ele faz 87 anos. Caralho, o arqueiro esqueleto do Warhammer não faz isso não, velho. Ah, esse que era o dash, tá? Uma retada. Ok, esse que é a nossa chama, né? Pô, tu apanha pra caralho. Esse Wild Hogcopper básico, né? Oh! Ah, como é que solta mesmo o gás dela? Eu esqueci. LT, não, RB. LB é poção. Esqueci como é que solta o gás. Tinha um botão que solta o gás. Eu não lembro qual que era. Ahn... Não, 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 não. Eu esqueci, qual que é? Sei lá. Eu quase passei mal na discussão da poção lá, velho. Nossa, velho. Tava foda. Já lembrei na hora do choque de cultura lá. Quando os caras começam a tretar, o Rogerinho fala Temos aqui argumentos, né? Lembrei na hora, não tem como. Não tem como é que solta a parada, velho. Eu precisava lembrar. Será que você só identifica que está no máximo a parada? Se eu gastar tudo... Não. Ué? Esqueci totalmente como é que usa. Ah, lembrei. É o... O Wright Stick. Dá esse daninho aqui. Não é muito, mas... É honesto. Opa, é pra cá. Não é pra cá não. Opa, é pra cá não. Opa, é pra cá não. Não tem como é muito melhor, não. Eu sinto que eu estou muito fraco, velho. Deixa eu abençoar essa marreta aqui, velho. Eu já posso colocar aqui também? Já? Dano crítico. Acho que é armadura. Vida massa no caso. Esse é bom. Ah, é. Tem essa parada aqui também. Aham. Vou pegar um martelo melhor assim que eu vou fazer esse. Tenho certeza. Esse aqui não vou gastar não. Só para pra ficar um pouco mais decente. Está muito ruim a minha arma. Tem um bom buracão aqui, hein. Tem um bom buracão aqui, hein. Tem um bom buracão aqui, hein. Tem um bom buracão aqui, velho. Não vou pegar. Apenas um bom buracão. Ah! Então, o Flasher precisa ser estabilizado rápido! O Flasher precisa ser estabilizado primeiro! O Flasher precisa ser estabilizado! O Flasher precisa ser estabilizado! O preço do dirigível quebrou você, tá ligado? Ainda que tem um esporte aéreo, é caro mesmo! O Flasher precisa ser estabilizado! 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 Nossa, essa engenharia eu espero que ela tenha uns aqui muito boas! Porque até agora eu tô achando bem fraquinho! Também que eu tô fraco mesmo! Vem casa a situação aqui! Olha isso aqui, mano! Tanto de bicho, cara! Sei lá que que é isso, essa lombriga aqui! Agora você foi procurar os corpos? Que corpos? Não, eu já tava esperando que eu coloquei os bichinhos lá! Só não sabia o que colocar mesmo! Acho que eu já agradeci! Vamos lá! Eita, agora é só dar bala! Toma, toma! Toma, toma, toma! Nossa, agora acabou o jogo! Call of Duty Warhammer agora! Toma, 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 toma! Cada pessoa passe na vontade, ela vai saber que eu tentei fascinar ou só vai achar que eu estou tocando normalmente? Qualquer pergunta? É, acho que só precisa fascinar uma vez só. A menos que fascinar esteja marcado como sustentado, aí... Tem que continuar tocando. E sim, se bater, tira o fascinar. Exatamente. Onde vem tanto desses bichos, cara? Como vocês estão saindo debaixo da terra? Diz que é piso, mano. Onde vem essas pragas? Sai daqui, cara. Onde vem essas pragas? Sai daqui, cara. Onde vem essas pragas? O que faz o meu LT, será? Vamos descobrir. Eita porra. Agora eu gostei. Eita porra. Acabou. Eita porra. É um shabit. Logo um shabit aqui dentro. A mesma coisa que eu não esperava que fosse encontrar um, mas... Se tem oня o Independientes vai ter necrotidãs Caralho Meu deus Ele nos Per Sai Daqui Deixa eu acertar todo mundo Caracoliss Caso a gente vacinar na Fora do Teste A pessoa percebe o que tem que fazer Não, porque ela está vacinada É em teoria não Isso é muito ruim A gente acha que não pega direito quando está perto Tem que ler na regra Não vou lembrar de cabeça Você não percebe Eu acho que não Se ela não ficar fascinada ela percebe Eu acho que não Percebe que se parar Você tentou fazer algum encantamento nela Com certeza Eu consideraria Não, não Ainda precisa esperar até um momento Não entendi como usa Mas eu peguei um morteiro Não entendi como usa Mas eu peguei um morteiro Não, não tem que esperar Mas ainda precisa esperar um momento Não entendi como usa Há peguei um morteiro Não tem que esperar Não tem que esperar Não tem que esperar Tchau. Tchau. Eu não entendi como é certo esse morteiro. Não escoio o lugar, só tiro na frente dela. O morcego abuto, que chato. Nossa, 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 nossa. Nossa, nossa. Ai, ai, achei que ia chegar até o final. Ataque a ferro superior. Acho que é esse daqui. Ataque a ferro superior. Ataque a ferro superior. Ataque a ferro superior. 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 Calma aí que eu já li que você me marcou. Espera aí. A ferro superior. A ferro superior. A ferro superior. A ferro superior. Toma, 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 toma. A porra, tem uma brita... Caralho, tem uma serra! Sai da frente, Satanás! Cara, logo a serra, mano. Não tinha visto a serra. O que você marcou aqui? Deixa eu ver. Lendas e histórias. Possui uma senhora mental de relatos, canções e folclore. Sendo um arquivo vivo de assuntos gerais. Além de outros benefícios, a critérios do mestre. Poder gastar um PN pro horror novamente. Um teste assim realizado de conhecimento, medicina, nobreza e religião. Para informação. Identificar criaturas e identificar magias. Outros benefícios. Sei lá, mano. Sinceramente. Talvez alguma dica na lenda, né? De como derrotar algum bicho específico. Sei lá. Não vai salir bem. Não vai sair aqui, né? Não vai sair. Vamos ver a lenda. Mas, vamos lá. O que é isso? Senhor, eu não quero explorar! O que é que você vai fazer agora? Tem uma nova habilidade que você vai fazer agora. Eu acho que nessa tela aqui nem dá para melhorar, né? Eu acho... Morteiro, não liberar level 2... Ah, dá sim, show! Esse daqui pode melhorar... Aqui, vamos ver se parece, o que é esse daqui? Ah, o Refrilongo... Aí, acho que não tem mais nada por hora... Aí eu devo ter aqui esse monte de coisa que eu tava pegando para... Qual que nem lembro? Morrer montanhas? É invocar a torreta, exatamente. Só que aqui eu não vou poder colocar. Esse daí é só quando sai da missão mesmo. Opa! Espera, isso parece importante. Os hieroglifos são difíceis para fazer, mas eles parecem parte de um ritual. Eu preciso copiar isso. Continua procurando e veja o que mais você pode encontrar. Oh, um puzzle! Eu amo esses! Nós, 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 nós! Eu também não me senti, né? Então... Eu acho que precisa ser utilizado rápido. Ih, rapaz, tá brincando comigo, né, que tem puzzle Descubra os símbolos ocultos, como é que é o giro isso aqui? Tô usando aqui os bem joguinhos de dar porrada é foda, hein Hum, é nessa parada aqui que gira, a gente tem quase um símbolos? Claramente os símbolos são o símbolo do doutor destino Esse olho do milênio aqui do Yu-Gi-Oh! E esse besouro que eu gosto de besouro Hum, na verdade o escaravelho, né, deixa eu sacar o velho aqui Pô, sei lá qual que é o símbolo, né Na verdade tá escrito aqui, né, eu só podia ler Eu acertei o símbolo, eu só reordem, né É o símbolo do milênio, o escaravelho e o olho do pé, né Eu só reordem, é assim que eu acertei o símbolo O escaravelho E o olho do milênio Ah, isso foi muito simples, né Agora eu vou pegar o símbolo para o Jura e ver o que ele faz disso Arco curto é leve, até onde ele me lembre Na verdade não, não é leve não Não, não é leve não, acho que leve é só adaga, coisa assim Vai dar uma olhadinha na capítulo de arma lá Tem uma parte da tabela só de arma leve lá Tem uma parte da tabela só, né, eu vou pegar o chão Boa notícia, professor Nós fizemos alguns conhecimentos importantes dentro do templo Estes hieroglyphs podem ser parte do ritual de unseal a crypt Excelente trabalho, nós devemos estudar mais profundamente Se você está certo, nós estamos um passo mais perto de alcançar o tomb de Nebmaquete Única de Karazakarak Lua de Zulfbar Apanha calça de Barakvar Sapatos E nada, pistola Ah, não sabia que tinha que mudar isso aqui também com uma arma Isso explica muita coisa Martelo, tem martelo melhor aqui, né Nossa, piquei do nada, ficou que aumenta 20, tá, bem menos que isso Ah, aqui não estava equipado Acho que eu vou seguir com esse aqui por hora, vai até pegar um melhorzinho Aqui agora Quero liberar a mover montanhas Para colocar a torreta Estouro revigorante Não Cálculo preciso Não Para pôr volátil É um mover montanha master ali, né E aqui eu vou tirar Ahm Essa pancada forte não é tão bom assim, né Golpe básico dela na verdade é horrível Eu vou trocar esse golpe básico pelo Vou ver montanhas aqui, ver se presta E acho que é isso Não tem mais o que gastar aqui, né Ah, deixa eu ver essas passivas aqui Esse daqui eu já estou usando, né Danos sofridos são reduzidos com base no nível de superaquecimento, tá Alterne regularmente entre os bônus de redução de dano e o bônus de dano Pistões alternados Ah, parece legal E no lugar desse daqui Você vê que a experiência é bom também, né Você vê que isso aqui vai reduzir o dano também, né Então acho que eu vou colocar esse aqui primeiro Se eu ver que não ficou bom Eu Eu volto Fala aí, jovem É... doação Parece que eu já vi como é que funciona o jogo Vamos trocar tudo que for comum em comum Ok Ok Ah, aí você está Você vai ser feliz de aprender que Marguerite estava certa Os símbolos que você ajudou a retirar do templo São parte do ritual que vai não secairar o tomb de Nebmaquete É, a besta leve não é a mais leve, eu quero Mais assim Tudo que está faltando é o símbolo final Que nós acreditamos que pode ser escondido no deserto, não bem longe de aqui Nós encontramos referências a um número de estrelas de ritual Que eram importantes para o culto mortário Nós temos uma ideia geral de onde eles podem ser encontrados Se você pode colocar o certo Isso poderia revelar o símbolo final para o ritual Estela, certo? Acho que é estela, mas tudo bem O que é sobre as outras estrelas? Estela também? Estela, é estela mesmo Decoios, mais que provavelmente Provavelmente encantados para matar tomb robbers como nós Seguem tanto Seguem rápido Os deuses Seguem muito aproveito Já vai Você vai Vem 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 Não precisa ser pra cá não, mas eu tô indo aqui. Não precisa ser pra cá não. Beleza nada, depois eu dou uma olhada lá. Não, mas esse mais um aí não era pra gente calcular baseado no nível que você deveria ter de bônus de cada perícia que a gente tinha colocado aí. Não é pra cá também? Agora eu buguei. Acho que dá pra descer ali pelo visto. Foi mal pelo que? Fez nada? Tudo certo velho. Falou Tati, até mais. Olha, o bicho sumiu ali. Se você puder carregar com uma ação livre sim. Viva-se. Mas tem que ter recarregar com ação livre. Você cai com o movimento. Eu acho. Que é o normal de todos. Vou testar a força, belezinha. Que porra, velho! Os deuses! Eu tenho que testar a força. Que rapazes aqui, mano. Cai na bait da bait. Que porra, velho! Caralho, qual é essa aqui? Caralho, a guarda da turma morreu e veio me rastejando lá? Que foda! Gostei, gostei, gostei. Acabou que não era aqui. Sim, todo turno você vai usar e ficar com menos dois no ataque. Mas você tem que gastar uma ação completa pra atacar. Você não pode se mexer e atirar duas vezes. Eu tenho que ir. Agora que eu vi ele ficar jogando o tempo inteiro com um status azul e um vermelhinho. O vermelhinho provavelmente dá dano e o azul dá defesa. Eu não sofri dano. Eu tenho muito pressão. Muito bom. Muito bom. É importante forizar você vai dar de 10 a 20 se você acertar. É importante forizar você vai dar de 10 a 20 se você acertar. Eu tenho que ir. Corrida explosiva superior. Espera aí. Corrida explosiva até que é útil. Esse aqui que mudou, mas tudo bem. Cadê a Estela Ritualística? O que é melhor para você? Eu tenho que ir. O que é melhor que eu tenha que limpar a minha habilidade? Eu ainda tenho que esperar um momento. E aí Eu não tenho fio da ideia Lua de barakvar Bonitinha essa lua aqui, hein? É, amigos, isso está declarado. Não sei onde é meu objetivo. Vou pervagando para sempre. E morrer de sede? Isso é muito bicho. O que é isso? Ah! Desculpa por seus corpos! Você não tem pressão! Eu não quero que eles se expostam! Um.. Meu amigos, outro jorqueiro... Pra que é tudo isso? Opa! Quase! Tequinha ou tequinha ali? Uau! Não tinha nada aqui! Dei toda essa volta para nada! Ah! O que? Cara, ele levantou um monte de fantasminha aqui na batalha de estrelas Leech Bridge, a ver, cara É isso? Pega-a Ouça O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu encontrei a círculo, aqui é o símbolo que revelou Deixe-me ver... Sim, esse é o símbolo final da sequência. O ritual está completo. O círculo interior está certo de ser bem guardado. Volte-me quando você está pronto e nós começaremos a lutar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois que você chegará, ela vai fazer o ritual e unseal a círculo interior. E então? A Marguerite vai ficar fora enquanto você lidar com os guardiões dentro da círculo. Tem até medo. Tem até medo desses guardiões aí. O que mais eu quero liberar de você aqui, velho? Vimentar o dano de fogo causado, né? Poder de morgrim Vimentar o dano físico Vimentar o dano físico Tem as outras habilidades aqui também, né? Não olhei. Trauma mecânica, inspiração divina Explosivo experimental Uma bomba Estilhaça fiado Explosivo experimental Era mais fácil olhar por aqui, né? É procurado lá depois, né? Só para eu ter noção do que dá para liberar aqui ainda. Refrido de repetição Autômato improvisado A esquerda torreira, eu levo 27 Lançador da Forja Dispara um projeto explosivo Caso de dano a todos os inimigos atingidos Isso parece interessante Coloca no lugar desse... Dessa pancada forte aqui Beleza, Nicholas Depois dá uma olhada lá Valeu Aqui... Posições mais fortes Né... A habilidade de invasão Falou, velho. Boa noite. Valeu pela presença aí Ahn... O mover montagem eu coloquei Ah, deixa assim Tranquilo, pô Faz duas semanas que a gente não jogava C de sangue Ah, esse aqui eu já sei, Jogo Eu não vou usar c de sangue não, velho, né? É bom Que bicho é esse que tá me seguindo, velho? Umas lagartas, uns bizorros, sei lá, velho Espera aí, senhora E se você só querer falar comigo, não vai dar certo Aqui aqui não tem pausa não, né? Na conversa Ahn... 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 Ok... O que é o que é? Beleza... Traz só essa donja aqui... Junta aí, não compensou outra magia pra vocês sozinhos não. Ah, esse misto aqui é bonzinho até, hein. Eu preciso esperar para a pressão para se instalar. A pressão precisa ser estabilizada. Boa, meu Deus! Vamos guardar a tomar tanque, hein. Como deveria ser. Num, nao... Uh... Hum... 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 Tá toando. 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 Muito obrigado! Eu não quero mais! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu não quero mais! Muito obrigado! Aí ele brincou! Eu não quero mais! Muito obrigado! Eu tenho que esperar a presença em Belva! Os deuses! Os deuses! Meus deuses! Meus deuses! Meus deuses! Meus deuses! Meus deuses! Meus deuses! É pra cá não? Eu não quero explodir! Eu tenho que ir! Peguei os guardas! Você conseguiu! Depois de tanto tempo, eu confesso que eu tinha começado a ter minhas dúvidas, mas... Aqui estamos! O Cripto Nedmachet é nosso! Quem ganha é do Gael Corny e os dois saíram amigos no final! Nós vamos começar a catálogar os artefatos para a remoção de uma vez. O primeiro que irá serão os livros e escrações. Kila, eu estou na sua vida. Você nos fez um grande serviço e eu falo muito sobre você com o Senhor Finreir. Escreve os seus passos, professor! Eu ainda não estou feita! Eu fiz um pedido ao Senhor Finreir, eu veria a Expedição de segurança em casa. E é o que eu quero fazer. Ah? Como quiser. Agora, se você nos desculpe, há um grande trabalho para ser feito. Aham. Tá certo. Achei fácil esse guardião aqui. Não tem nem o cheiro. Apertei A para pegar o item e acabei destruindo tudo. Pistola Well Locked Zulfbar. Vai ser avião e tal. Que bonitinho, hein? Monóculo de Karazancur… Parece um monóculo para mim, mas tudo bem. Não tem... ah não, tem diferença. Aproveitar que eu estou aqui antes de eu ir a mimir, deixa eu buffar essa luva aqui Na medida do possível Show E a pistola, mesma coisa, vamos dar uma bufada aí Maravilha Maravilha Deixa eu entregar os lixos para esse maluco aqui, doação, troca rápida, peguei os lixos E é isso aí Maravilha 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 Obrigado.